Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico. Estamos ao vivo aqui para começar a nova série. Essa aqui é o 01, né? Nós estamos fazendo perguntas, colocando algumas perguntas dos ouvintes, né? De vocês, deixando mensagem. E a gente seleciona aquela mensagem e vamos responder. A questão, a Maria mandou uma pergunta para mim, que é sobre a falhanópolis. Se é verdade, disse que a falhanópolis gosta de ficar de cabeça para baixo. Será que é viável colocar a falhanópolis de cabeça para baixo? Lembra? Alguém já tem falado para você, a falhanópolis, colocar ela de cabeça para baixo é bom porque não acumula água. E aí, quando não acumula água, ela não vai pegar fungo ali no miolinho dela. Bom, eu vou responder para vocês sobre isso aí, tá? Se realmente é viável colocar a orquídea de cabeça para baixo, que é a falhanópolis. Então, eu já peço para vocês compartilharem essa live. E quem deixou o comentário lá na foto que eu postei, gente, é um sorteio aqui lá, tá? Sorteio assim, é uma premiação para o melhor comentário. Pode ficar tranquilo, eu vou ver todos os comentários. É claro que quem chegar na base de 5 mil comentários, nós vamos enviar uma orquídea. Não sei se é uma vanda, não sei se é uma orquídea de adoção. A gente vai enviar uma orquídea para a pessoa, sem a pessoa pagar nada. Nem a orquídea e nem o frete, tá bom? Então, você tem que ir lá na foto que a gente postou aí. Postou uma foto com um rapaz do correio entregando uma vanda assim, ó. E aí, você vai lá e deixa sua mensagem lá, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Vamos aqui, vamos mostrar aqui para vocês. Afalianópolis, gente, essa aqui que é a orquídea afalianópolis. Será que é correto pegar ela aqui, ó, ó, e virar ela assim de cabeça para baixo? Porque ela gosta? Será que é viável? Será que é bonito deixar ela de jeito aqui? Eu acho que não, né? Acho que não é bonito. Então, tem muitas pessoas que colocam as falianópolis de cabeça para baixo. Porque acham que o miolinho dela aqui, onde é a copa, pode encher de água e pode estragar, né? Criar fungos e bactéria. Bom, deixa eu explicar para vocês sobre a respeito disso aqui, né? Orquídea na mira da verdade. Vamos lá, para a verdade. A orquídea, ela não gosta de ficar de cabeça para baixo. Mas, Renato, por que eu tiro a minha do vaso e coloco ela de cabeça para baixo e ela dá certo? Calma, eu vou explicar para você por que ela dá certo. Não é por conta da água acumulada que não. É simplesmente porque você tirou ela do vaso. E na hora que você tira uma orquídea do vaso, o que acontece? Ela começa a secar o substrato. As raízes não vão apodrecer mais, dificilmente apodrecer, porque ela está o quê? Criando resistência. Você não vai pegar o vaso e vai colocar ele de cabeça para baixo. Eu acredito que não. Igual um vasinho desse aqui. Olha que bonitinho. Está até florida, né? Está vendo aqui? Você vai pegar o vaso e vai colocar de cabeça para baixo. Cuidado para não cair aqui. Você vai pegar o vaso e colocar de cabeça para baixo assim, né? Vai ficar feio. E aí, o que eles fazem? Primeiro, eles tiram a orquídea do vaso para depois colocar ela no cachepô ou grudada em uma árvore de cabeça para baixo. Então, não faça isso. Não precisa fazer isso. Ela gosta de ficar lá daquele jeito porque ela está sem o vaso. E na hora que ela tira o vaso dela, ela começa o quê? Respirar. E a partir do momento que ela começa a ter uma respiração, quando ela começa a se adaptar ao novo clima, que é um clima mais seco que ela gosta, ela começa a ganhar o quê? Resistência. E é onde que eu falo, ó. A orquídea, quando ela começa a respirar, quando ela começa a buscar o seu próprio alimento, ela fica uma orquídea o quê? A orquídea caipira. Eu explico sobre a orquídea caipira e a orquídea de granja, que eu falo assim, né? É só um exemplo que eu estou dando para que você possa entender o que é uma orquídea caipira. É uma orquídea resistente. Aquela que procura a própria comida e aquela que realmente necessita da comida que você leve até ela. Um exemplo, uma orquídea caipira é aquela que vive na natureza. Ela busca o próprio alimento, porque as raízes dela estão jogadas na árvore, por fora, e aí ela pega o alimentinho e começa a se alimentar. Ela fica o quê? Uma orquídea é o quê? Resistente a funga, a bactéria, entre outras pragas. Uma orquídea que se encontra em vaso, ela não é assim. Quem precisa levar comida para ela é você. Então, por isso que ela é mais frágil, porque você dá muita comida, você dá muita água. Então, ela fica o quê? Ela fica trocando de nutriente muito rápido. E nessa troca, nesse crescimento, cresce mais que uma orquídea, cresce até mais que uma orquídea caipira? Sim, só que ela fica bem mais frágil, tá? Por quê? Porque ela está sempre trocando de nutriente. Enquanto uma caipira, ela o quê? Retém os nutrientes. Então, se você for tirar uma folha nobre e colocar ela de cabeça para baixo, não é isso, gente. Deus fez as coisas maravilhosas. Na copinha dela não fica água, porque olha as folhas como é que é. É uma folha, depois vem outra mais alta, 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 depois vem outra mais alta. Não são folhas assim, não, nascem junto. Não é assim. Olha na vanda. Aqui na vanda a gente pode perceber melhor. Aqui, uma folha alta, outra folha mais alta, outra folha mais alta, outra folha mais alta. Porque a água vai cair aqui e ela vai começar a escoar uma nas outras e vai descendo. Ah, Renato, mas a minha fica um pouquinho de água aqui e acontece de apodrecer. Não, é porque sua orquídea se encontra em vaso. Se sua orquídea se encontra num cachepô, aonde que ela possa respirar, pode ter certeza, dificilmente ela vai apodrecer a parte nova dela, tá? Ah, e por que apodrece só a parte nova? E aí é outra coisa. Aí depois vamos fazer outra pergunta. Nós vamos colocar aqui para poder responder para vocês, tá bom? Mas então, isso é mito, tá? Colocar a orquídea de cabeça para baixo, a falianópolis, que é o correto, isso é mito, não é verdade, tá? Ela fica de cabeça para baixo é porque você tem que tirar o vaso dela. E a partir do momento que você tira o vaso, o substrato não vai ficar muito úmido e aí não vai apodrecer suas raízes. E aí o fungo não vai atacar a sua planta, tá bom? Do jeito que está aqui, gente, é a coisa melhor. Choveu, vai ficar molhadinho, mas depois vai secar rápido. Por conta do quê? Da respiração, tá? Dela aqui no cachepô. Então é mito, tá? Depois nós vamos estar respondendo para vocês sobre a questão por que apodrece só a parte nova da orquídea. Eu vou te ensinar e você vai começar a entender um pouquinho sobre isso. Essa aqui está até trazendo floração, né? A floração dela aí, ó. Ó, está com outra aqui, ó. Outra aqui. Essas aqui eu estou até com medo de deixar a floração nascer. Por quê? Porque pode sofrer demais a orquídea, né? Pode sofrer demais a orquídea. Mas lembra do que eu estou falando para vocês. Isso é mito. Colocar a falha nobre de cabeça para baixo, isso é mito. Não pode, tá? Ah, ainda mais as minhas gostam. Igual eu falei, as suas orquídeas podem gostar, sim, de ficar de cabeça para baixo a falha nobre. Por quê? Porque você precisa tirar ela do vaso. E a partir do momento que você tira ela do vaso, você coloca a sua orquídea no processo de quê? De virar ela a orquídea caipira. Depois nós vamos estar explicando em um vídeo também, falando sobre o que é a orquídea caipira e o que é a orquídea de granja. Eu estava explicando para vocês aqui, mas é bem fácil você entender. Eu tenho certeza que você sempre vai querer colocar a sua orquídea como orquídea de granja, de caipira. Porque a orquídea caipira, o bom dela é o seguinte, que ela busca o próprio alimento, ela retém mais líquido do que uma orquídea de granja. Renato, dá um exemplo aí. Dá um exemplo. Dá um exemplo nós, nós seres humanos. Quando a gente está comendo demais, a gente o quê? Faz cocô demais, né? Vocês têm que rir mesmo, né? Então, se você come demais, você está o quê? Liberando demais. Entendeu? A mesma coisa é uma orquídea o quê? No vaso. Quando ela está comendo demais, ou recebendo água demais, ela está o quê? Liberando demais. Se você bebe muita água, você não faz muito xixi? A mesma coisa é ela. Quando ela toma muita água, você coloca muita água nela, ela começa a soltar as águas por aqui, pela respiração dela, por trás da folha. Por trás das folhas tem um estômato, que chama estômato. O que é isso? É a respiração da planta. Se você olhar por cima, é bem lisinho, não é? Dá até uma claridade a mais. Agora, quando você olha aqui atrás, é fosco. Está vendo que é fosco? Pode olhar que é fosco, gente. Quando você olha aqui, é lisinho. Quando você olha para cá, é fosco. É porque ela tem um estômato aqui, onde ela respira, tá? Onde ela respira. Então, quando você joga muita água nela, ela cresce muito? Sim, pode crescer. Mas e a facilidade dela pegar um fungo? É daqui para ali. Tá? Então, por isso, quando você compra uma orquídea e ela fica no vaso, vamos falar uma falhanópolis. Você compra uma falhanópolis e ela fica no vaso, aí na sua casa, ela estraga rapidinho, não é? De uma hora para a outra, você começa a cuidar, ela está toda bonita, cheia de flor, coisa mais linda. Depois, de uma hora para a outra, ela começa a aparecer umas manchas, a amolece, a parte nova começa a apodrecer, cai, as folhas começam a cair. Você fala, meu Deus do céu, que loucura. Mas não, gente, é o seguinte, é simplesmente, não é por conta da água que você jogou aqui no miolinho dela, não. É por conta da água que está no vaso. Onde lá nas raízes, nas folhas, não tem nada a ver. se as folhas, se Deus tivesse feito as folhas da falhanópolis ao contrário, aí sim, eu falaria para você que poderia, o fungo podia estar atacando por conta da água, mas o estômago está aqui atrás. Deus fez as coisas perfeitas, Deus não faz coisas erradas, faz tudo perfeito. Então, aqui na frente, não tem estômago, mas aqui atrás já tem. Então, se você colocar uma folha dessa dentro de uma água, com a parte dessa aqui para cá, onde ela respira, ela vai amolecer rapidão e apodrecer. Tá bom? Então, Deus faz as coisas perfeitas. Não precisa ficar de cabeça para baixo. Não precisa ficar de cabeça para baixo. Precisa que você tire sua falhanópolis do vaso quando chegar, depois que ela cair a floração. E outra coisa, eu sempre indico uma coisa mais top que eu indico, que é fácil, você não precisa ter medo. Falhanópolis, quando chegar na sua casa, ela está com floração, só borrifa a água, só borrifa, não joga água nela, não encharca, só borrifa. Após você, ela cair a floração, vai ficar um mês, não sei, dois meses, só borrifar, só borrifar uma vez por dia. Deixa dentro da sua casa, borrifa a água ali, deixa ela sofrer até ela cair a floração. Depois que ela cair a floração, você tira ela do vaso, coloca ela no cachepô. Gente, é daqui para ali, é infalível. Ela vai se adaptar rapidinho. Tira do vaso, passa para o cachepô, pronto. Ela já está adaptada, desde a hora que ela chegou na sua casa, ela já está se adaptando ao clima seco. E depois que ela caiu a flor, ela não vai sentir tanto, porque ela já está retendo bastante água. Se você jogar água, o que vai acontecer? Ela vai morrer. A raiz, por conta de quê? Porque ela está sugando muito água para a floração. Então, você tem que evitar. Então, colocar o equidia de cabeça para baixo, falhanópolis, isso é mito, tá? Isso não é verdade que elas têm que ficar de cabeça para baixo. Elas têm que ficar desse jeitinho aqui, só que você tem que plantar ela no cachepô e tirar ela do vaso. Tá bom? É simples assim. Não tem nada a ver de água parar aqui, não. Esquece esse negócio aí que você tem que entender que você tirou a falhanópolis e ela se adaptou. Não foi por conta da água que parou aqui, não. É por conta das raízes que começou a respirar. É bem fácil isso. Quando ela começa a respirar, você vê que ela começa a ficar o quê? Resistente, tá? Ela começa a ganhar uma resistência a partir do momento da respiração dela. Tá? Quando uma orquídea... Você pode olhar uma orquídea que vive em vaso. Muitas das vezes, aquela que você fica jogando muita água e ela tá crescendo muito a raiz, você pode olhar que a folha dela é suculenta, mas é mole. Por quê? Porque ela tá o quê? Recebendo demais e liberando demais. A partir do momento que ela começa a ficar sequinha dentro do cachepô, ela começa a parar de receber muita água, ela começa a reter mais água e ela começa a se adaptar àquele clima. E a partir do momento que ela começa a se adaptar, você começa a identificar que a folha fica mais dura, mais resistente, tá? Uma orquídea mais rústica, tá? Então, é a mesma coisa se você encontrá-la na natureza. Depois nós vamos abrir um vídeo hoje falando sobre o que é orquídea caipira e o que é orquídea de granja. Aí eu vou te explicar direitinho para que você possa entender. A partir do momento que você começa a entender também sobre orquídea caipira, orquídea de granja, você começa a seguir um caminho aí na sua casa, no seu orquidário, que você já começa a ver resultados melhores, tá? Em questão de resistência, tá? Em questão até de você viajar, suas orquídeas aguentam mais tempo, viu? Você vai ver que orquídea de granja e orquídea caipira, após eu colocar esse vídeo, você vai começar a identificar um pouquinho mais isso aí e você vai poder viajar, ficar mais tranquilo, sem precisar de colocar pessoas para regar a sua orquídea. Mas eu vou explicar para vocês bem direitinho. Vou abrir hoje o vídeo, nós vamos falar sobre orquídea de granja e orquídea caipira na próxima série aí, no próximo capítulo da nossa série Orquídea na Mira da Verdade. Tá bom? Qual será? Qual será melhor? Orquídea de granja ou orquídea caipira? Tá bom? Bom dia! Deixa eu ver aqui. Tem pessoas mandando aqui. Bom dia! Adorei o vídeo. Que bom! Que bom! Fico feliz! Você tem esse caipira para vender? Sim, Mari! Pode entrar em contato comigo que tem sim. O caipira pode ser de bambu. Gente, o bambu ele estraga muito rápido, tá? Por que eu escolho fazer de cabo de vassoura? Porque o cabo de vassoura ele é bem resistente à chuva, à água. porque o cabo de vassoura é bem do miolinho da madeira mesmo. Então, por isso que é bom. Eu acredito... Assim, eu acredito que é bom, né? Porque ele é resistente. Então, cabo de vassoura eu gosto de fazer com ele. Tá bom? Bom dia, como faz o adubo bocarte? Não, o bocarte você compra, tá? Agora, se você fazer o esgotinho, a gente explica aqui para você, tá bom? Carmita Fernandes, tá falando aqui. Olá, gosto muito de orquídea, sou maluca por ela, tá falando aqui. A Lúcia, mandou bom dia. A C, bom dia, turma. A C tá mandando bom dia. A Lupécia, muito obrigado. Tô falando. Lenilda, oi Renato, gostaria de ganhar um orquídea, vou ficar muito feliz. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. A Margarida. Gente, quem quer virar, quem quer virar super fã aí, é só clicar aí para virar fã. Quem quer ser apoiador, tá? Seja apoiador aí da nossa página aí, da página do Adoção de Orquídea. Você vai ajudar muitas pessoas, tá? Você que quer doar as estrelinhas também, a gente abriu essa exceção das estrelinhas, antigamente não tinha, mas aí o Facebook criou, mandou a pergunta para mim, e eu respondi que sim, que queria colocar as estrelinhas, e hoje tem pessoas ajudando. Então, você que quer ajudar com as estrelas, manda para nós, que aí nós vamos ajudar bastante pessoas. Domingo, sem ser amanhã, próximo domingo, sem ser o de amanhã, nós temos a Adoção de Orquídeas. Nós vamos sortear 10 orquídeas de adoção, viu? 10 orquídeas de adoção. E aí, se você quer participar, ajuda nós, compartilha, nos ajuda aí para a próxima adoção sem ser a de 10 agora, para a próxima, a gente conseguir doar mais, né? Doar pelo menos umas 40 orquídeas de adoção. Aí, peço para vocês ajudar aí, né? Para a gente poder conseguir. Vocês são os anjos, né? nós podemos até colocar um nome aqui, anjos da alegria, não sei, né? Nós podemos colocar um nome aqui para vocês, eu vou ver um nome, onde a gente pode colocar para essas pessoas que ajudam, né? Viu? Deus abençoa cada um de vocês. Hoje nós vamos, deixa eu ver aqui, eu quero ser apoiador, é só clicar aí, bem aqui, bem aqui embaixo, aqui, bem aqui embaixo, tem um símbolo de apoiador, vocês sabem que quem virar apoiador sabe que vai ter acesso ao nosso curso, né, gente? O curso está sendo lá no YouTube, no canal Quintal Ecológico, aqui no Face é só para apoiador. Então, mas você, Renato, mas aí como é que eu vou ver o curso? Eu quero ver o curso grátis, então vai lá para o YouTube, o curso também está sendo lá no YouTube, mas o curso novo que a gente vai fazer é só para apoiador aqui, tá? Vai estar aqui no Face, mas você pode ver o curso lá no YouTube, canal Quintal Ecológico, já temos 20 aulas, 22 aulas lá, vamos continuar, ainda vai até para 80 aulas, tá? Mas aí o Face, vai vir aqui para o Face, e aí você vai poder assistir aqui no Face aqui, sendo apoiador. É simples aí, gente, para vir apoiador. Eu quero ainda, eu ainda estou concorrendo, Lindo trabalho, Obrigado, eu gostaria, deixa eu ver, não consigo fazer elas florescerem, depois eu vou explicar para você sobre a questão da floração, viu gente? Então tá, pessoal, hoje ainda abro o vídeo ainda falando sobre, é, o que foi que nós estávamos falando, meu Deus do céu, a orquídea caipira e a orquídea de granja, então hoje ainda vou abrir a live, nós vamos estar respondendo para vocês na orquídea na mira da verdade, falando sobre orquídea de granja e orquídea caipira. Qual será a melhor orquídea para você cultivar aí na sua casa? Nós que não temos estufa, eu ainda estou quase chegando, a estufa está quase pronta, olha a estufa lá em cima, está quase pronta a estufa, eu não tenho ainda, mas está quase pronta, já está tudo comprado, agora é só trabalho mesmo. Mas lembrando, hoje eu vou abrir, nós vamos falar sobre orquídea de granja e orquídea caipira, será qual dessas é a melhor orquídea para cultivar na nossa casa, no nosso orquidário? Por quê? Porque nós não temos uma estufa, e aí eu vou explicar para vocês sobre isso aí também, sobre a estufa, por que a orquídea caipira ou a orquídea de granja é melhor para cuidar em casa, tá bom? Então tá bom pessoal, um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, obrigado pelo carinho, só tenho que agradecer vocês, Deus possa entrar na casa de vocês aí, tá bom? Deus abençoa, gente, nós estamos em um monte, orar, você que tem algum pedido, não precisa falar para mim, não precisa falar para mim, nem precisa falar aqui no chat, não, conversa só com Deus, na sua mente, na sua mente, fala Deus, o Renato está indo ir para o monte, e aí eu tenho uns pedidos, aí você fala só na sua mente, pode ficar tranquilo que Deus está sabendo, e eu vou lá orar, é claro que eu não vou falar seu nome, porque eu não sei, mas Deus sabe que eu estou indo lá por causa de você, tá bom? Então vamos fazer esse compromisso aí com vocês, eu estou indo no monte, eu vou lá só para agradecer a Deus, pedir a Deus bênção para os meus irmãos, mas como se diz, eu quero ir lá só por sentir bem, então se você tem algum pedido, você fala, o Renato está indo no monte, Deus, eu tenho uns pedidos, mas não abre a boca, só conversa com Deus, fala, Deus, eu tenho uns pedidos, o Renato está indo lá no monte, o senhor, o que ele falou, ele está pedindo ir para mim, mas aí eu tenho uns pedidos, e o Renato está indo no monte, e eu estou indo é por vocês mesmo, não precisa falar seu nome, não precisa falar, eu Renato, não, para ficar tranquilo, eu estou indo lá no monte, estou pedindo para Deus, para Jesus, para poder nos salvar, nos abençoar, nos guardar, nos livrar do mal, tá bom? Aí eu vou lá no monte, vou lá só agradecer, e se você tem algum pedido, pode ficar tranquilo, que eu estou indo no monte, e a gente faz uma ligação aí, e a gente pode ajudar, ajudar pelo menos um pouco, de ir no monte, orar, agradecer a Deus, muitas vezes você não pode, estar em casa, estar acamado, ou não pode sair, por conta dessa pandemia, ou muitas vezes, não tem tempo, mas você fala, o Renato está indo no monte, e eu estou indo para qualquer um, qualquer um que falar, só lembrar, só lembrar a Deus, Deus, o Renato está indo lá no monte, então eu tenho uns pedidos aqui, pede para Deus, e saiba pedir, viu gente, não é, você como pai, seus filhos pedem, um tanto de coisa, você dá tudo, não, então vamos saber pedir, né, a hora que a gente começar, a aprender um pouquinho, saber pedir, Deus vai começar a ouvir, o nosso clamor, não é verdade, então vamos saber, um pouquinho pedir, pode, pode ficar tranquilo, que eu estou indo no monte lá, todo dia eu estou indo, tá, aí se você quiser, faz o pedido com Deus, e não precisa falar para ninguém não, nem para mim, só com Deus, fala Deus, eu não posso ir lá no monte, mas o Renato está indo, e você vai ver, Deus vai abençoar você, tem certeza, absoluta, acredito, se você fazer um pedido correto, Deus vai te abençoar, tem certeza, viu, obrigado, 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 gente, então, lembrando o que eu falei aqui para vocês, a Orquídea Falianópolis, não, precisa, colocá-la de cabeça para baixo, você precisa, apenas, tirar ela do vaso, para que ela possa, respirar mais as raízes, e após ela começar a respirar mais as raízes, ela não começa mais a apodrecer, essas raízes, essas ditas raízes, e aí ela não vai o que? Jogar mais fungos para cima, tá bom? Os fungos, gente, dificilmente é aquele fungo que nasce na ponta da folha, pode acontecer? Pode, mas se sua Orquídea estiver resistente, aí, você vai ver que é diferente, então, não perca, hoje nós vamos fazer outra live, eu acredito que duas horas da tarde, onde a gente vai falar sobre a Orquídea, a Orquídea caipira e a Orquídea de granja, e aí é um complemento dessa live aqui, tá bom? Para que você possa entender um pouquinho mais, sobre a Orquídea de granja e a Orquídea caipira, tá bom? Então tá, Deus abençoa, tchau, tchau, ok, Maria, tudo bem, Maria do Carmo, Deus abençoa, tchau,